Você pensou que ia cair nessa, pô? Bora! Bora, começa a rezar, pô! Mais alto! Não tô brincadeira não, pô! Ontem eu tava ali no refeitório fazendo uns plantos pra gente sair dessa merda aqui, dessa merda aqui, pô! E você tenta me matar, pô! Que vacilo, pô! Nossa, que vacilo, meu irmão! Cara, eu confiei pra você de verdade, pô! E você tenta me matar! Isso não é papel de homem que você tá fazendo não, pô! Você vai morrer agora, vai! Se ajoelha, pô!